Muito bem-vindo, juntando aqui na roda. Tudo bom, Sérgio? Eu achei que ele não estava aqui, estava ligando para ele. Não, e olha... Boa, estava aqui. Olha só, a gente vai continuar esse papo. Tudo bem, Sérginho? Tudo bem. E hoje ainda vamos ter o Tomando Memes de Produção e o Fala Rovai mais tarde aqui também. Nós trouxemos o Sérginho aqui, Felipe, porque, além de tudo, o Sérginho é um cara que é especializado, é um cara que estuda, que gosta, que entende bastante inteligência. Não só inteligência artificial, agora que é uma novidade na internet, mas inteligência investigativa, inteligência dos aparelhos de inteligência. E eu queria fazer uma primeira pergunta para o Sérginho, bem objetiva. Explica para a gente, First Mile, esse sistema utilizado por Israel para monitorar pessoas. O que ele tem de diferente? Se ele tem alguma coisa diferente? Como ele funciona? E por que eles usaram isso aqui no Brasil? Bom, é assim, Renato. Esse sistema é um sistema que visa a detecção da pessoa no ambiente geográfico. Então, a partir do celular que qualquer pessoa carrega, ele consegue saber em que lugar essa pessoa está georreferenciadamente. É basicamente isso. Só que esses sistemas, eles são empregados, em geral, junto com outros. Esse First Mile, ele é ligado à Cognite, que é uma empresa que é... Ela é uma das empresas de Israel, ela tem várias ramificações, ela foi, ela nasce de uma outra empresa, que até 2020, talvez, ou 21, eu não me recordo, ela tinha outro nome, Verint, ela tinha o nome de Verint, e aí ela se separa, e a Verint fica com um tipo de contrato, e ela faz outro. Só que, se você for ver, a União Europeia tem um relatório sobre esses spywares, que são softwares de espionagem, e foi motivado por um outro tipo de spyware, que foi muito famoso no Brasil também, que era o Pegasus, que é de outra empresa, é NSO. O Pegasus é um software que você manda para o celular da pessoa, e ele não precisa nem ser... Você fazer nada, ele já entra no seu celular, quando você liga o aparelho e atende, mesmo que a ligação caia, e ela vai cair, ele insere alguns pacotes de dados, que depois vão puxando outros pacotes. Aí ele passa a dominar o seu celular, e esse celular, praticamente, ele está vulnerável, então esse software lá, o Pegasus instalado, passa a enviar todas as informações que forem solicitadas do que você está fazendo naquele celular. No caso, a União Europeia, por causa do Pegasus, começou a investigar as empresas de espionagem de Israel. Bom, aí ela chegou também, obviamente, na Verity e na Cognite, e que tem outros nomes, tem vários nomes, na Bulgária, eles, inclusive, vendiam equipamentos via Chipre, eles têm uma unidade na Holanda que utiliza... que, inclusive, tem diretores que são ex-policiais holandeses, é uma empresa com vários tentáculos, e ela, se você der uma busca, aí você só acha um contrato com ela formal no Diário Oficial da União, que é com a Polícia Rodoviária Federal. Era um contrato com a Verity, que foi renovado por 5 milhões, com a Polícia Rodoviária Federal, na época do Jair Bolsonaro também. E aí, se você for ver, nos governos do Estado, as subsidiárias dessa empresa têm vários contratos. Então, as polícias estaduais ou os seus sistemas de inteligência, de espionagem, que podem estar a serviço também de autoridades, ilegalmente, no meu modo de ver, estão vigiando as pessoas, no país inteiro. O que está acontecendo é o seguinte, esses sistemas, eles, em geral, eles têm que... Ou estão trabalhando diretamente no teu celular, explorando falhas, explorando determinadas portas de entrada que eles descobrem que existem, e que, portanto, você não precisa nem... não é um vírus que você precisa usar um software para ele estar incubado e entrar e contaminar o seu aparelho. Ele não, ele não é um vírus. Ele explora outras entradas do seu aparelho. E, no caso do First Mile, eu não tenho, porque é um software que os códigos são, obviamente, controlados pela empresa de Israel, eu não sei se ele usa fragilidades do sistema de telecomunicação, para detectar as pessoas, ou se ele usa o aparelho da pessoa. E aí, se ele está instalado no aparelho da pessoa, ele, na verdade, é muito fácil de georreferenciar, por causa das torres de celular. As empresas de celular, por exemplo, qualquer uma, ela sabe que você está em um certo lugar. Por quê? Porque você... Por isso que chama celular, né? Você está dentro de uma célula onde tem uma torre que te atinge. Então, por exemplo, se eu desligar o meu celular agora, entrar num avião e ligar na Bahia, como é que vai funcionar? Lá na Bahia, eu vou dar um ping quando o meu telefone ligar para a torre do celular. Por isso que você vai conseguir me localizar imediatamente. Ele não... Em qualquer lugar do mundo que tenha um acordo de homing, né? De articulação. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Esse tipo de ação, no meu modo de ver, é completamente legal. Essa empresa Cognite, a Verint, ela trabalhou para ditaduras no mundo inteiro. Ela trabalhou, efetivamente, está sendo... A União Europeia tem um relatório muito detalhado que mostra que ela já perseguiu gente, já permitiu que fosse localizado lideranças que lutam por direitos humanos em várias ditaduras, inclusive no Sudão. Ela permitiu a eliminação física de pessoas, porque ela localiza uma pessoa, os caras vão lá e matam a pessoa. Então, é uma empresa que faz parte de quase duas centenas de empresas de Israel que se beneficiam da Unidade 8200 de Israel. Queria chamar a atenção de todas e todos que estão nos ouvindo aqui. As Forças de Segurança de Israel, elas têm uma unidade de hackers e de desinformação que se chama Unidade 8200. Essa unidade, ela fica lá com pessoas que são treinadas na época que estão fazendo o serviço militar obrigatório, que lá tem um tempo muito grande. Então, essas pessoas, em geral jovens, quando elas saem, elas já estão treinadas ou na área de tecnologia para fazer intrusão, para fazer proteção de dados, para fazer dispositivos, utilizar dispositivos e códigos sofisticados, ou elas já estão na linha de fazer desinformação, ou seja, de atacar, de passar por outras pessoas, de criar fakes. Isso aí que os bolsonaristas usaram amplamente no Brasil e a gente conhece. Eles fazem isso. Então, lá, quando esses jovens saem do exército, o que acontece? Eles são uma mão de obra qualificada, é só pegar e pôr numa empresa. Você economiza públicos de formação e você utiliza, inclusive, o conhecimento dessas pessoas para criar novos dispositivos. E aí, lá é o paraíso das empresas de espionagem, de spyware, de intrusão, de desinformação, de ataques. É um trabalho sujo que Israel ganha muito dinheiro e faz com a anuência do Departamento de Estado de Israel, com o Departamento de Defesa de Israel. E ele tem vários relatórios no mundo, vários países são muito preocupados com isso, só que a família Bolsonaro, vocês devem se lembrar, vivia lá em Israel. Por quê? Porque é o paraíso do que eles querem, violar direitos das pessoas, invadir celulares. E o curioso é ele, esses adeptos deles, esses caras, esses fascistas, ficam falando defendo a liberdade de expressão. Defende nada, cara. Eles defendem a liberdade de intrusão, eles defendem a agressão a direitos. Porque eu acho que se você tem um poder judiciário, e nós temos um poder judiciário, o poder judiciário pode sim autorizar e faz isso escutas de uma pessoa. Só que o juiz foi acionado. Você tem no mínimo um ministério público que aciona, no mínimo um juiz que é acionado e tudo fica registrado, por mais que tenha sigilo, entendeu? Só que nesses sistemas, o que o Bolsonaro fez foi instaurar a gestapo no Brasil. Ele faz uma polícia que não tem regras, que faz o que quer, que são bando de bate-paus digitais, e que conta com o aval desse Netanyahu e todo esse... Bom, vocês estão vendo esses criminosos do Estado de Israel, esses criminosos fascistas que comandam o Estado de Israel. E que estão sendo, inclusive, contestados pelas forças democráticas que existem lá também. Então, é um absurdo o que a gente está vendo. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é mais ou menos isso. Eu sim. Parabéns, Nalu. É um absurdo o que fizeram e contra adversários políticos. Ah, sim. É uma... Sérgio, se alguém ligar para o meu celular e o número não tem identificado, jamais atenda, né? Não, Felipe, não precisa nem, mas não é atender. Ele consegue entrar. Mesmo que eu não atenda, ele consegue entrar? É, existe... Não tem acontecido, é isso? Olha, tem um laboratório no Canadá que se chama Citizen Lab. É um laboratório que trabalha em conjunto com vários grupos de direitos humanos e a Anistia Internacional. Lá, para quem está nos ouvindo e que tem interesse técnico, lá tem toda uma decodificação de alguns softwares de espionagem, principalmente o Pegasus. e ele mostra uma certa aversão. Há uma desconfiança que tem uma aversão que você não precisa nem atender. Ele já... Apareceu na tela, eu já fui grampeado. Na verdade, ele deve ter ficado ali, ele deve ter ficado na... Vamos dizer assim, dentro dos ramais ali da operadora, dos servidores, e na hora que se atende, como ele já entra no seu celular com um pequeno pacote, os pacotes que vão puxando outros. Não sei se... E se eu não atender? Não tem problema. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Não tem como você se proteger de espionagem no celular? Então... Desse tipo de software não tem. Você tem como detectar. Vocês devem ter visto já vários filmes, isso é bem antigo, tá, pessoal? Vocês devem ter visto que, sei lá, o cara da... Esses filmes, inclusive americanos, contra, que fazem aquele estereótipo de terroristas, que aquele cara que é o personagem do mal, ele nem celular tem, né? Porque, de fato, por causa, esse aparelho, ele é um aparelho que facilita muito a comunicação de todas e todos. Então, a indústria de espionagem fez de tudo para cercar esse aparelho e para poder fazer desse aparelho um elemento de localização e de ação. Tem um software dessa mesma empresa aí... Deixa eu ver se eu tenho... Se eu me lembro... Espera aí que eu tinha... Estou tentando ver um site aqui. Essa mesma empresa, a Cognite, ela tem um software que chama GI3, se eu não me engano, que ele, inclusive, ele permite dominar o seu celular. Quando você não está usando, ele manda mensagem como se fosse em seu nome e não deixa registro para você. Então, é como se eu entrasse e mandasse uma mensagem para o Rovai, do WhatsApp, e apagasse isso. Entendeu? Existem sofisticadas ações que essas empresas fazem para poder monitorar, espionar. E o interessante... Aí é a minha opinião com base em outras situações, em outra conjuntura, onde softwares de espionagem política são usados também para espionagem industrial. Então, muitas empresas compram isso também para espionar o outro. Entende? O concorrente. O concorrente. E existe uma outra coisa, que é uma infelicidade. Eu vou falar aqui para vocês. Não é sofisticado assim, tá? Mas existem versões muito brandas, no sentido de... Muito distintas, muito mais rudimentárias do que essas empresas de espionagem, mas que são usadas por maridos e namorados ciumentos para vigiar mulheres. Não sei se vocês sabem. São verdadeiros spywares que acompanham o software da esposa, da namorada, e espelha no telefone desse cara aí, desse machista, tudo o que a mulher está fazendo. Entendeu? Então, isso é... Já foi denunciado, e você fala, mas como isso é possível? Então, olha que loucura. Isso foi pensado posteriormente que criaram softwares para monitorar adolescentes. Vocês devem saber que tem pais que têm o acesso... É, tem pais que usam. Total ao acesso do celular da criança, do adolescente. Que você vai dizer, pô, isso é por uma boa causa, né? Ver se o adolescente está usando corretamente. Só que toda boa causa tem uma ambivalência aí, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse caso, você vai me dizer, o Exército Brasileiro não pode ter um... ou a BIM, um trabalho de espionagem daqueles que querem agredir o Brasil, potências estrangeiras? Ué, eu quero dizer que pode, até poderia. só que é assim, nunca poderia ser usado internamente, só que até as forças armadas são usadas internamente para vigiar o povo, para bater no povo, para dar golpe. Imaginem, tudo que é sistema de espionagem no Brasil não é usado contra os norte-americanos, que é a potência principal que nos agride. O nosso maior temor não é do Irã, gente. Não é da Venezuela. é dos Estados Unidos. Qualquer lógica militar, você pega a Ucrânia. Qual que era o maior problema da Ucrânia? Um ataque russo. E ele estava por... o pessoal se admirou. Nossa, como o Exército Ucraniano está resistindo. É óbvio, porque o Exército Ucraniano treinou a vida inteira, tem a missão de enfrentar o seu principal inimigo. Qual que é o principal inimigo do Brasil militar? A China? O Irã? O Paraguai? O nosso principal inimigo é dos Estados Unidos, gente. Só que nossos milicos aqui, esses caras, a doutrina militar deles não é essa. Por isso que todos esses sistemas de espionagem são usados contra o povo e não contra um verdadeiro inimigo que fez a operação de destruir empresas brasileiras como a Lava Jato, que faz operações de impedir contratos brasileiros no exterior, que espiona a Petrobras. Vê esses milicos nossos aí. O que eles estão falando? Qual que é a missão deles? Apoiar os americanos, ser o guarda-belo no quadrante sul do mundo. Ele é o guarda-belo dos americanos. Aliás, os americanos deviam pagar o salário deles. É um absurdo um país desse tamanho que não tem clareza de qual é a sua ameaça estratégica. Aqui está escrito, é dito, gente. Aliás, uma vez, eu não vou falar nomes aqui, eu entreguei para um general uma broxura que eu recebi dos americanos, e eram assinados por dois coronéis. Era um paper da defesa americana. A capa era a cidade de São Paulo. Sabe aquelas fotos bonitas, cheias de prédios, assim, do centro? E aí dizia assim, como organizar a guerra em ambientes urbanos? E aí eles falavam da cidade de São Paulo, de várias cidades do mundo, não era só de São Paulo. Mas eles falavam, eles tinham a informação, eles tinham a informação do PCC, gente, o exército americano. Você precisa fazer uma ação aqui. Quer dizer, e o Brasil? Como que ele se defende? Ah, o Brasil, o Spire, é para usar contra o povo, contra lideranças, contra ativistas de direitos humanos, contra lideranças indígenas, contra quilombolas. Eu fico imaginando isso nas terras indígenas, nas áreas rurais, onde é uma... É os inimigos internos. É, é uma luta aí pela terra, e os grandes empresários. Imaginem, Imaginem se tiverem acesso a isso, gente. Eu vou... Já é... Dar a palavra de novo para vocês, mas eu preciso mostrar uma coisa aqui, que tem muita gente mandando mensagem perguntando sobre o guardabelo, que o Serginho citou agora. Tá. Então, eu queria mostrar quem é o guardabelo, entendeu? O guardabelo. Na minha época de criança, velhão. É que, Serginho, o guardabelo era da década de 60. Tem muita gente... Exatamente. Eu não conheço. Guardabelo, manda chuva. Eu sou da década de 80. O batatinha. É verdade. É verdade. É verdade mesmo. Isso é o fenômeno da idade, gente. Mas eu podia falar coisas... Usar metáfora mais recente, mas o guardabelo, para mim, é sintomático. É o guarda do quarteirão, sabe? Então... Mas eu só queria falar assim. Você vê, lembra quando mataram aqueles dois ambientalistas da Amazônia, né? É, ele poderia... O Bruno e o Don, né? É, o Bruno e o Don. Eles poderiam estar com o celular, né? E se eles estivessem com o celular, eles seriam identificados precisamente, georreferenciadamente. Entendeu? Então, é uma coisa complicada o uso dessas ferramentas sem autorização judicial. Por que eu digo isso? Eu acho que o Poder Judiciário pode autorizar uma coisa dessa, mas insisto nisso. É dentro das regras da democracia, do direito, das leis. E o que os sistemas de inteligência fazem é atuar fora do sistema legal. Por quê? Porque, em geral, a inteligência, a espionagem, né? Atua contra inimigos externos. E a contrainteligência atua para proteger da espionagem externa aqui. Então, ele não usaria contra brasileiros, exceto na suspeita de ser um agente estrangeiro. Mas não é assim que funciona no Brasil. Insisto nisso. O Brasil, ele tem um problema aí que é que não se resolve só na espionagem. Não sei se... É uma questão da tutela militar e do erro da missão militar brasileira, né? O Brasil, ele quer ser o pau-mandado dos Estados Unidos aqui. Aí está errado. Ele teria que... Ele teria que ser uma força de defesa contra as ameaças externas e não ter autorização para agir contra o nosso povo. Que aí seria a garantia da ordem, que é uma coisa muito difícil de discutir o que é a ordem, seria a da polícia, de forças civis e não militares, né? Mas vocês viram que isso está longe de acontecer. A gente não conseguiu mexer no artigo da Constituição que garante a tutela militar. E, na minha opinião, é que isso é um erro. Mas, enfim, tem gente que diz que não é para mexer em vespeiro. O problema é que as vespas estão construindo suas novas casinhas. Elas não param de construir as suas casinhas. Então, se você não mexer ali, o problema é muito sério, né? É isso aí. Muito sério. Olha só, deixa eu ler aqui os perchats. A Vivian Luisa Pinto diz, que luxo, Sérgio Amadeu e Felipe Pena. Que luxo, né? Super live aqui no Fórum 11.6. O Vitor Sarno diz, segundo Jefferson Miola, o Exército e a Polícia Rodoviária Federal são clientes bem maiores da Cognite que a BIM e ninguém está falando sobre isso. Olha só, né, gente? Não, eu falei. Eu falei aqui. Aliás, o contrato da Polícia Rodoviária é sem licitação, tá? Olha só, gente. Cláudio Alves, esses softwares podem ser usados para roubo? Claro que podem. é assim, basta você fazer um acordo com essa empresa, comprar esse software, ou você pega essas empresas ligadas ao crime organizado, grandes empresas já existem, né? Essas empresas certamente vão pagar, ter dinheiro para pagar as cifras milionárias desses softwares e vão comprar. Agora, o curioso é que o Departamento de Defesa de Israel sabe de tudo isso, tá? Eu queria só deixar claro, tá? E ele é complacente com esse tipo de ação de espionagem a civis. E o Carlos Sperber manda aqui um super sticker. Muito obrigada. Não sei se o Felipe Rovai tem alguma pergunta que a gente dá na sequência. Eu vou agradecer o Sérgio. Vocês têm Felipe e Rovai? Felipe, tem alguma pergunta para o Sérginho? Eu aprendi muito, Sérgio. Muito mesmo. Estou aqui anotando tudo o que você está dizendo e aprendi muito. Obrigado por você ter exposto o que você expôs aqui hoje. Eu só tenho a agradecer mesmo. Esclarecer uma porção de dúvida que eu tinha. Nós também. Muito esclarecedor. Eu fico pensando quando o Sérgio fala das possibilidades que existem com esses software espiões que daqui a pouco a prova não vai ser mais aceito prova judicial de celular, de gravação. Você não vai poder mais aceitar. Se o cara pode enviar uma mensagem, então eu posso de repente um software espião desses pode pegar e enviar uma mensagem com todo pedófilo para uma criança de 14 anos e meu nome por exemplo e me incriminar. Mas aí você tem como provar que foi infectado, entendeu? Você tem como provar isso. E é possível provar que foi infectado? Ainda é possível provar com análise forense, tecnológica. Aliás, foi bom você falar isso, Rovair? Eu queria só... Não é o tema daqui, eu só queria alertar todas e todos e numa próxima vez a gente conversa. Eu estou preocupado muito com o efeito dessas redes neurais artificiais com inteligência generativa, que é um tipo de arranjo que você faz, você extrai padrões da voz do Rovair e monta o Rovair lendo um texto, falando alguma coisa, que é precisamente a voz dele. Eu posso fazer isso também com imagem. isso se chama deepfake, mais popularmente falando. Isso é um perigo, porque vai ter falhas e passando por uma análise forense, vai ser possível mostrar que aquilo é falho e que não era o Rovair. Um ou dois dias depois. Você já imaginou o estrago disso? Não, demora mais que um dois dias. Depende da capacidade computacional. Tem algumas universidades fora do Brasil que estão fazendo um trabalho com muitas máquinas e aí eles podem identificar as falhas do tratamento sintético da tua voz mais velozmente. A gente agora isso no laudo organizado por alguém da Universidade Federal da BCU. Sim, o Gaziro, ele faz isso já há algum tempo. e ele fez aqui para a gente no caso do padre Júlio Lancelotti onde a gente desmontou toda aquela armação do MDF. Foi muito bom aquilo, muito bem feito. Mas é isso, cara. Tem um superchat do Vitor Sarnett. Ele diz o governo apenas nomeou apenas servidores efetivos da BIM para a direção são da carreira de oficiais de inteligência e precisa ser oxigenada com o concurso. É verdade, né, Vitor? O Capelli esteve ontem aqui falando da necessidade de fortalecer tanto a Polícia Federal quanto outros órgãos aí com servidores de carreira. Obrigada, Vitor. E, Serginho, muito obrigada. Até mais aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada pela aula. Vai ter corte do Sérgio daqui a pouco. Obrigado pela aula, Sérgio. Imagina, até mais. Tchau, Lari. Tchau, tchau.